Ah, nossa, Binha, você tem que ganhar, você ou eu, velho? Você ou eu? Ó, não, Binha. Até agora esse Victor não me matou, e nem quero morrer pra ele. Não, 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 não. Beleza! Fudeu mano, fudeu, tô estressado, ai minha cabeça começou a doir, ai eu fico naquele jeito. Tô perdi pra noob, aqui, aqui ó, não perdi pra abrir, mas pra noob não perdi, nossa. Vem cá Emily Rose, cabecinha virada. Ô, delícia! Quando eu mato eu fico até com tesão. Vem cá. Vem cá expressa. Ai, tá bom porcaria. Eu acerto cara, lá no fim do mundo, mas não há um mato cara, na minha frente. 27 na caramba. Ó, 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 a la, ó, 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 ó. Desce caindo, matando. da na cara desse loop meu deus bitbeta 2 não tem jeito não eu fico estressado minha cabeça começa a doer aí eu fico meio melhor sendo estuprada aquele jeito eu não tipo assim cadê o seu eu tô aqui na frente do cara meu tiro vai pra lá entendeu se não é minha vesgueira aí dá raiva o cara tá aqui na minha frente eu vou lá e acerto lá pro céu não sei pra onde não é tipo isso é vesgueira meu olho é torto somos feios eu tinha que ser um pombo aí eu tenho uma mira cabulosa cê sabe por que é por causa que o pombo tem a mira lá no twin já viu quando ele caga na cabeça da gente tá por isso mesmo que as mira foda ô peraí deixa eu ver como é que tá as outras falas é eles não gostam da gente vão aqui tem uma rushwood com sete sai daí você entrou olha o cara afetial um já fez no meu ombro ai creme eu tava na roça com minha mãe eu só vi um ela tava sentada assim ao ar livre eu só vi um negócio branco e aí a a a a a a é doido é doido é doido é bom é que é? é um é um é um é um é é é Vamos lá. Vamos lá.